O boletim semanal dos casos de microcefalia relacionados ao zika vírus vai ser divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. O último balanço do governo aponta 3.174 casos da doença em recém-nascidos de mais de 680 municípios. O estado de Pernambuco, até o último balanço, tinha o maior número de casos suspeitos, 37% do total. O combate ao mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir o zika vírus, também é responsável por transmitir a dengue e a febre chikungunya, envolve 19 ministérios e outros órgãos federais. De Brasília, Leandro Alarcon. Aedes aegypti